e aí galera beleza fazer mais um vídeo para vocês aqui no manicômio antigo orfanato dá uma olhadinha aqui bora para o vídeo vou ligar o spirit box também olá bom dia e aí e aí e aí isso O que é isso? Olha lá Tem que fechar aqui galera Tem que fechar aqui O que é isso? 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 Há um lado O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Olá, tem alguma coisa aqui? Olá. Ah, galera, é muito mosquito aqui. Existe algo aqui? Não. Acenda esse aparelho, o K2. Bem-vindo. Tchau. 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 Obrigado. 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 Inima? O que é? 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 Bom, se... ...eu? Borei este. ...i...も悪... 져,LING... ...soz際... ...comi... O que é isso? 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 Eu já tinha visto aquilo numa outra parede aqui Opa, 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 opa O que é isso? 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 O que é isso?